Vou te contar O resto é má É tudo que não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda Cássia e eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A noite vem nos envolver Da primeira vez Era a cidade Da segunda Segundo a eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar Da onda que seguiu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Enquanto a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver